Olha, gente, o passo a passo de hoje é uma excelente dica de decoração, viu? A artesã Karina Pazzini vai nos ensinar a pintar tulipas com a técnica de pintura em tecido aplicado em MDF. Karina, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Uma mistura de técnicas, isso que é muito legal, não? Sim, para as meninas aí que pintam tecido e têm vontade também de fazer alguma coisa diferente, aí aplicar o tecido no MDF. É uma aplicação. Mas esse tecido é um tecido sem estampa? Sem estampa, é de algodão. Ele é um tecido de algodão? Isso, ele vem assim lisinho, aí a gente vem com risco, né? Aplica e começa a pintura. Você colou esse tecido numa placa? Isso. O que eu faço? Eu uso essa colinha. Mostra para aquela câmera que está ali do seu lado, por favor. Vamos ver. A cola Atelier. Isso, da Acrilex. Certo. Aí eu venho com o auxílio de um pincel, eu passo uma camada bem fina na placa. Posso pedir para você trazer um pouquinho mais para cima, assim, por favor? Aí. Você aplica uma camada. Bem fina na placa. Certo. Aí venho com tecido de algodão, estico bem ela, tá? Certo. Aí com o auxílio de uma lixa, vai ficar, né, as beiradinhas aqui. Aí eu venho, ó, e dou... Vai lixando para tirar. Isso. Interessante. Eu achei que você utilizava uma cola para tecido, mas não é necessário. Não, não é necessário. E não sai, só se você puxar muito mesmo. Certo. E como é decorativo, né? Aí você faz o acabamento e vai ficar bem certinho. Perfeito. Aí vamos começar a pintura. Certo. Deixa eu te perguntar, você é canhota? Não. Não? Você consegue trazer o tanquinho para esse lado aqui, ó? Consigo. E a cola também, só para ficar livre ali para a nossa imagem. Vamos ver. Perfeito. Aqui, tá bom? Pode deixar aí, pode deixar. Vamos ver. Então agora nós vamos começar com a pintura. Vamos. Tá. Eu vou abrir aqui as tintas. Eu vou usar... Ah, tá. E antes da pintura nós precisamos explicar como que você transferiu, né? Ah, então... O risco. Tá bom. Vamos ver. Ó, com o auxílio de um carbono, tá? Eu pego o risco, coloco o carbono embaixo, aí com um lápis ou caneta, você vem contornando todo o risco. Certo. Ok? Perfeito. Ótimo. Aí agora a gente vai começar a pintar. Vamos começar. Se você puder trazer só um pouquinho para frente assim. Para frente. Aí, ó. Um pouquinho mais. Tá bom. Tá bom. Perfeito. Vamos lá. Eu vou utilizar tinta para tecido da Acrylex. Da Acrylex, claro. Mas também, como não vai ser um pano lavável, você também pode utilizar tinta acrílica sem problema algum, tá? Ah, sim. Segura um pouquinho aí, só para a gente mostrar. Tinta acrílica fosca. Isso. Tá. Então, vamos lá. Eu vou usar de tecido mesmo. Perfeito. Porque esse risco, ele pode, as meninas e meninos lá de casa, pode ampliar, colocar num pano de copa, numa toalha, né? Fica bem bonito também fazer uma caixa. Isso que é legal, né? Que você falou ampliar, criar. Isso. Usar a imaginação, né? Certo. Vamos lá. Agora você está misturando, você vai usar na própria tampinha, é isso? Isso. Vamos ver. Eu vou hidratar um pouquinho, eu estou usando um pincel lixado, tá? Tá. Vou hidratar ele um pouquinho, enxugo no paninho. Aí eu vou começar com a cor magenta. Certo. Vem aqui. Ó. Vai preenchendo, é isso? Vou preenchendo. Sempre respeitando o risco, tá? É, isso é importante. Isso é importante. Ó lá. Com esse pincel você consegue controlar bem, né? Consigo. Olha a cobertura dessa tinta, gente. Maravilhosa. Isso faz a diferença, né? Com certeza. E até boa essa ideia que você trouxe de aplicar um tecido no MDF, para quem quer começar pintura em pintura em tecido, porque tem muita gente que fala, ah, eu tenho dificuldade em trabalhar com pintura em tecido. É um ótimo começo, né? Com certeza. E essa tulipa, ela é muito fácil de trabalhar. É uma das primeiras flores, assim, quando as minhas alunas chegam, ah, eu quero pintar a flor. É a tulipa que eu dou. A tulipa. Isso. Porque não tem muitos cortes. Não. Então ele é fácil de trabalhar. É só ir seguindo direitinho. Ó. O vinho. O vinho, tá. Nem precisa lavar o pincel, tá? Já vai direto. Já vai direto. Ó lá. Estão lindas essas tulipas, hein? Uma cor bonita. Sim. Ó lá. Aí vai misturando, fazendo esse degradê, tá? Ó. Não deixa ficar um sinal, assim, uma risca, tá? Mistura bem a cor. Uma na outra. Ó. Hoje é dia de pintura e tecido aqui no nosso programa, que daqui a pouquinho nós vamos receber Luiz Moreira e o Irã Silva aqui também, pra ensinar um pano de copa. Tá imperdível, hein? Ó, eu tô sentindo o meu pincel um pouquinho seco. Eu vou dar uma hidratada nele na água de novo, tá? Certo. Venho novamente, enxugo. Porque essa hidratada ajuda com o que a gente... Ajuda a tinta... Espalhar, né? Espalhar mais fácil. Tá. Tem também o diluente, né? Que você pode usar da Acrylex. Tá. Mas aqui eu tô usando só, hidratando mesmo o pincel na água. Observe, gente, que a Karina começou a usar o tom mais claro para o mais escuro, né? De cima pra baixo. De cima pra baixo. Eu vou da claridade e vem escurecendo até a profundidade da flor. Que assim você já trabalha uma luz e uma sombra. Isso. Agora eu vou entrar com berinjela. Que daí já é a profundidade dela aqui. Qual que é essa cor? Berinjela. Berinjela. Perfeito. Vamos relaxar vendo essas imagens da Karina pintando aqui. Olha. Que lindo. E é uma terapia, né? É uma terapia, com certeza. Olha lá. Aqui é só as meninas e meninos lá de casa seguirem direitinho, né? Uhum. É a primeira camada, a segunda, essa também tá embaixo. Começa com a claridade e vai terminando sempre de trás pra frente, tá? Certo. Eu vou fazer uma folhinha aqui também pra elas... Pode ser? Eu acho que a folha é do mesmo jeito, né? Isso, do mesmo jeito. Vamos passar pros detalhes da tulipa, pode ser? Pode. Vamos lá. Porque a folha também é preenchimento, da mesma forma. Olha lá. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trabalhar com estêncil, tá? Certo. Eu estou utilizando estêncil da Acrylex, ó. Esse aqui. Olha lá. Acrelex tem vários estêncils, gente, lindos. E que facilita muito. Vamos ver. Vou encaixar ele aqui. Com o auxílio de um pituá, tá? Uhum. Vou hidratar. Olha lá. Ok? Vou usar agora cinza. Certo. Vamos ver. Dá toda a diferença, né, o estêncil pra decorar a peça. Ah, sim, com certeza. É aquele acabamento, né? Isso. Tira bem o excesso. Uhum. Ó. Ó lá. E vem em movimento circular. Respeitando o desenho, tá? Ó. Olha que lindo. Ó como é fácil de fazer, né? É. Encaixa perfeito, tá, gente? Só ir seguindo. Ó lá, vai seguindo. Como é que você fez aquele outro detalhe que tem uma cor? Tem, eu vou fazer agora pra você ver. Ó. Vou aproveitar que o meu estêncil já tá no lugar, ó. Eu peguei a pitaia, a magenta, desculpa. Tiro bem o excesso. E venho aqui, ó. Só em alguns lugares, tá? Ó. Ó lá, já deu um efeito, né? Tá bem bonito, né? Que lindo. Super fácil. Eu vou fazer uma... Ah, mas algum detalhe... Vamos ensinar da pasta? Tá. Só que como a gente veio prender tecido, eu não trouxe a espátula pra gente trabalhar com a pasta. Eu já trouxe ela prontinha, mas eu vou explicar, tá bom? Vamos lá. Ó, o que que eu fiz? Eu usei essa pasta. Certo. De modelagem. Ela é... Você vem com o auxílio de uma espátula, tá? Eu não trouxe. Eu vou fazer aqui com a lixa. Ela é bem... Consistente, né? Isso. Aí você vai fazer o quê? Vai pegar o... Um estêncil também? Um estêncil também da Acrylex, tá? Certo. Vamos ver. Aqui. Ó lá. Tá? Certo. Eu encaixo ele. Antes de pintar com a tinta acrílica que eu usei, ó, essa branca, ele no cru ainda, no MDF cru. Certo. Eu venho, coloco aqui e com o auxílio de uma... Preencho. Preencho. Tá? Deixo secar naturalmente. Aí depois que eu vejo que tá bem sequinho, aí eu venho com o pincel de cerda macia ou rolinho e passo umas duas de mão de tinta PVA Acrylex. Certo. Aí eu dei um charminho também ali, ó. Uma cor, né? Isso, pra dar uma cor. Vamos ver. Ó, eu peguei a tinta fosca acrílica, vou colocar aqui um pouquinho. Ó lá. E aí você... Isso. Só... Vamos fazer rapidinho que o nosso tempo já acabou? Vamos ver. Só pra dar um acabamento, tá? Ah, deu uma cor. Ó, esse ficou bem escuro. Pode até tirar um pouco mais o excesso, né? Pode tirar o excesso. Ó lá. Tá? É, daí vai de gosto, né? Vai de gosto, é. É um detalhe, gente. Faz toda a diferença o trabalho. Você também... Vamos mostrar aqui na pronta, aproveitar e passar os contatos da Karina. Olha só, você pode pincelar, fazer uns detalhes também. Fique... É interessante essa técnica porque fica... Em casa, acho que na imagem não dá pra ver. Mas aqui de pertinho eu consigo observar bem a textura do tecido, né? Que dá o charme pra essa peça. Nós estamos passando aí os contatos da Karina. Se você ficou com alguma dúvida e quer conhecer mais o trabalho dela, pode entrar em contato com ela, até também pra conseguir o risco dessa tulipa. Muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa, viu? Eu que agradeço. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada. Tá bom?